Olá, boa tarde! Aqui é a Patrícia, do grupo Ecopolo, artesã, onde eu pratico a técnica de tesselagem manual, uma técnica milenar e bem legal. E a partir de uns tempos pra cá, uns 20 anos pra cá, está sendo bastante reconhecido, graças a Deus. E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como que se começa essa técnica, que muitos acham que é fácil, que é rápido e não dá valor porque acha que é uma máquina. Não, a máquina somos nós. Eu vou mostrar começando pelo urdidor, isso se chama urdidor, onde tudo começa. A Marcele vai fazer a demonstração, ok. Aqui é onde tudo começa, pra esses fios serem colocados nessa máquina, eu preciso primeiro passar nesse objeto aqui, chamado urdidor. Agora ela vai tirar daqui. Ela só está fazendo uma pequena demonstração porque pra fazer uma peça, a gente precisa de muito mais fios. Mas, como o teia já está pronto, nós vamos mostrar como que funciona. Tirado o urdidor, a gente coloca aqui, ok? A gente passa pra cá, onde está a ponta. Enfia. Puxa o teia pra mim, por favor. A gente vai enfiar, passo a passo, dependendo da peça que a gente vai fazer. Tesoura. Vamos lá, só pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, como funciona fazer qualquer peça aqui. Sendo que a gente pode usar teares de tamanhos diferentes. Tamanhos pequenos, grandes, como esses aqui, né? Teia de pedal, que é o teia mineiro, e o teia de bordado. A gente enfia tudo com uma agulha de crochê, que é mais rápida. Se eu enfiar a mão, a mão assim vai demorar mais um pouco. Mas, como a gente já tem um pouco mais de prática, a gente enfia, eu enfio sozinha, enrolo sozinha, porque já tem bastante tempo nessa arte aqui. Ok, enfiado tudo aqui, a gente amarra. Amarra, faz enquanto que você amarra. E eu vou soltar, pode soltar. Eu vou soltar pra mostrar pra vocês como que funciona. Solta aqui. Pode soltar bastante, tá? Olha, volta mais. Não, volta mais. Aqui, ó, tá vendo? A gente amarra. Depois de amarrar, a gente enrola. Vou mostrar também como que enrola. Vai, Marcelo, pode ir. Precisa-se de duas pessoas pra enrolar. Enrolando sempre, sem deixar ficar frouxo, porque se ficar frouxo não tem como a gente tecer. Ok? Fazer. A aroma segue. Geralmente a gente faz isso aqui do lado de cá, depois do pente. Mas é só uma demonstração, só pra vocês poderem entender. A gente tá enrolando. Beleza. Beleza, mas aí foi. Já tá enrolado, né? Aqui eu aperto. Peraí. Usando a chave. Aperta esse lado aí pra mim. Agora eu vou mostrar como funciona pra tecer, ok? Às vezes as pessoas acham assim, ah, nossa, é muito fácil, é bonito dar esse trabalho, né? Que é enfiar, começar no didô, trazer pra máquina e enrolar. E depois começar a prender aqui também, que a gente prende aqui antes de começar a tecer. E agora começa a tecer. Ok? Vamos lá, vou explicar. Sempre com cuidado pra poder não pegar, não pescar nenhum fio, pra não ficar um trabalho mal feito. Assim. Então a gente tece, forma o tecido. Com esse tecido depois, a gente tira ele daqui, corta ele. Ela vai buscar um tecido lá dentro, a gente corta ele. Faz um molde de qualquer coisa que quiser, por exemplo. Daqui a gente pode produzir bolsas, almofadas, carteiras, tapetes, né? Vou até mostrar pra vocês. Aqui, daqui sai essa carteira, que a gente leva pra colagem. Transforma em tecido, cola e faz uma peça. Ok? A gente usa cola, TNT, pra poder tirar os moldes, colar e leva pra máquina de costura. Que é só... Pra quem sabe fazer bolsa, sabe como é que funciona fazer uma bolsa. Mas pra poder preparar esse tecido, tem que levar cola. Porque se não levar cola, ele se desfaz. Então, daqui a gente faz uma carteira, faz capa de almofada, entendeu? Faz necessaire. E o tapete. O ideal, vou mostrar pra vocês, seria isso aqui. Como ninguém quer fazer tecido nem nada, o TA, ele realmente começou pelo tapete. Pelos tecidos. Então, eu tô mostrando pra você o tecido final. Terminou o tecido, terminou a trama, que é chamada isso aqui de trama. Isso de urdume. Urdume na máquina, vira trama, que vira tapete. Ok, gente? É bem interessante, que qualquer tecido que você tirar aqui, você pode fazer o que você quiser. Pode fazer jogos americanos. E... Mas pra quem tá querendo começar, só pra poder aprender, o ideal é fazer tapetinhos. Pra botar no quarto, na sala. Esse tapete foi feito num terra maior. Mas, um tapetinho de quarto e sala, de 60 cm, pode ser feito em qualquer um desses aqui. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. É um trabalho que exige bastante tempo pra ser explicado. E tem que praticar pra vocês poderem entender. Eu quero agradecer pela oportunidade. Quero agradecer a Secretaria de... A Secretaria de Cultura e Turismo. E... Por tá entrando, assim, em parceria com a Léo de Blanc. Porque, depois de tudo isso que aconteceu, a gente até fazia algumas coisas, vendia. Agora, tá bem difícil. Então, a gente tá contando com esse apoio. E que é um apoio legal por... Por reconhecer os artesões da cidade. Que são vários. E nós... Nem muita gente conhece. Somos uns deles com esse trabalho de TA. Tchau.